Ô meu parceiro Rony, bota essa viola pra chorar aí hein Tamo junto meu parceiro, A.S. Gravações gravando tudo Silvio dos Tecados e Rony da Viola, ô bancadão Ô meu bem, estou sofrendo assim Ô meu bem, tenha dó de mim Eu estou apaixonado, com o coração magoado Sozinho, sem você, meu bem Ele vive a dor no mar Ô meu bem, estou sofrendo assim Ô meu bem, tenha dó de mim Ô meu bem, estou sofrendo assim Ô meu bem, tenha dó de mim Ô meu bem, estou sofrendo assim Ô meu bem, tenha dó de mim Um alô especial para Yolanda e Antônio e sua família De Paraná, Serrinha, tamo junto Eu estou cortando a estrada Em altas madrugadas Procurando você, meu bem, você é minha má Sei que um dia vou te encontrar Pra nós dois conversar São coisas do passado, meu bem, são coisas do passado Ô meu bem, tenha dó de mim Ô meu bem, estou sofrendo assim Ô meu bem, tenha dó de mim 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 Aquele abraço dos cílios, dos teclados e do ron e do avião Ô meu bem, tenha dó de mim Legenda por Sônia Ruberti